Já está disponível para consulta mais um lote de restituição do Imposto de Renda de 2008 a 2013. O crédito bancário para quase mil contribuintes, a maioria idosos, vai ser pago no dia 17 de março. São mais de R$ 6,5 milhões. Para o contribuinte saber se teve a declaração liberada, é só acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone, o número 146.